Rammus, por favor? Rameta, Rameta do Lord Sam, pera aí Ó, isso aqui pra lançar a brabinha Ó, 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 ó Acho que é isso, né, mano? Minacinho, você tá de Shiro of Mid, correto? Correto, correto Qual skill você acha que você upa nível 1? Ah, ô Marquinhos Nossa passada de mão na careca, deslizando Se rolar aquele lixezinho é legal Porque a minha nunca dá lix, mano Mãozinha na careca, toma, toma Daora, daora esse Shiro of Mid Toi Nei, toi Nei, pra cá Olha o tamanho dessa bola Vai girando, vai girando Que eu chego, vai girando, vai brinca, 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 Erati Que é ele, que é ele? Nunu, Nunu, Nunu Nunu, 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 Nunu Vai, continua, continua, continua Eu pego ele, vem, 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 vem Vou bater Beleza, já vai nesse aí também Já vai nesse aí também O meu fantasma exetou Perdeu a catapa ele pelo menos A bosta deles estão vindo, mano Vou tentar fugir por aqui Fudeu, Erati Fudeu, fudeu, fudeu Desenime de mim não, desenime de mim não Cala, cala Vai sair, vai sair Vai sair, vai sair Vai sair, vai sair Nossa senhora Nossa senhora Meu deus Morri, morri O pior de tanto que eu vou morrer Ah mano Ele é ti Tem um mundo aqui velho Valeu Paulinho Obrigado pelos 9 meses e sub meu lindo Ajuda aqui mano Desenime não, desenime não, vamo bora, continua Aqui no Nunu, ué Nossa senhora, vai só te dar uma mordidinha Flamejante Mano, olha até onde Esses caras do bot veio Caralho meu viado, que loucura né mano Ó o Nunu, ó o Nunu, pega safado Broderad Vai aí Bota bro Vai no meu jeitinho, no meu estilo, tá ligado cachorro Mano, capa Ah Ennati, esqueci mano, você tá tacando um negócio pra onde mano Aonde você tá tacando skill Ennati Boa garoto, a gente vai fazer aqui agora E ae mano Sai do meu mind Tô indo até do Nunu Não tá reclamando, não falou pra me matar o Nunu Tô matando o Nunu Caralho ele tá na adega hoje hein mano, ele cortou o cabelo Olha aqui galera Felipe Fala alguma coisa, ó o cabelinho dele na regra Queee, tá com vergonha, tá vendo ali no cantinho Tá com vergonha Vai lá, vai lá, senão não trabalha aqui Será que esse fantasma aqui vai ser ó, se liga Já liguei o fantasma, liguei o quezinho Apertei o número 2 e tô indo igual um cavalo mano Vale Nossa 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 Tava rindo C Marquinhos Meu Deus, cadê meu time? Aí estão low Ah mano, que isso aí galera, olha o Nickinho aí mano O Nickinho tá fazendo um V9 na situação mano Nós acha que tá abalando aparece o Nickinho mano Tem que matar a Ashe mano Vai matar o travesseiro mano, que travesseiro Mata tudo aí filho Olha 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 essa Ashe pagante que sabe jogar LOL mano Não é não, desviadinha ela Desviadinha mano Esse mundo aí podia ter Que mundo é esse que ninguém teve um sonho Esperar meu cooldown que eu acho que eu mato esse Zed mano Se a torre bater nele Eu acho que eu não morro mano, bota fé Ah Tá Ah tá Ah tá Ó as brincadeiras aí mano Já é Pelo amor de Deus Ó Tem que pegar a Ashe sem flash Vamo Renatinho Se liga pra lutar Se liga pra lutar Presta atenção Se liga pra lutar Olha eu, olha eu, olha eu, olha eu Olha eu Aí agora vai ficar parada pra você Aí Coisei tudo Mata o Nunu agora pra ele não roubar? Peguei, 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 peguei É tudo nosso É tudo nosso É muito bonito Mata esse aí que eu deixo pra vocês Eu namoraria vocês com os que me querem Pode vir Renatinho, pode vir que eu to pra jogo Quero muito matar esse brother aqui mano Mas eu preciso pegar meu head primeiro Pensa se ele rouba o head Sabia que ele ia vim pra cá mano Mano como eu tinha certeza que esse cara ia fazer isso Sai fora louco Acho que eu não paro não mano Mano 5 segundos tem o R Trouxe o cara pra perto aqui 5 segundos? Eu vou tankar, vou tankar Cara o SES é script Marquinhos Mano o SES tá apagando Ah tá Ah pô, que isso aí pô Cadê o Doutor Mundo pra tankar a torre? Pra pegar o Thresh mano Bora no clique em travesseiro Tô tankando, tô tankando Só mata aí Valeu 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 Quase hein mano, que dá tempo de eu sair O Thresh deu o B O Thresh deu o B na hora mano Esse combo é imoral hein mano Roubado mano, esse daqui é um combo roubado Imoral, imoral Amo o Z-Sheriff mano, cê é louco Próximo que aparecer mid eu vou hein, se liga De preferência o Niquinho Posso ir? O que é? Ah pode Nossa, aqui não é um Niquinho não É uma marrenta, é uma marrenta Relaxa paizão, sua segurança chegou Segurança particular Pode vir, pode vir, pode vir Nossa Relaxa, relaxa, relaxa Vai apertando os botão Vai apertando os botão Antes de morrer Tem tudo aí com o seu nariz Mas eu só vi a cabecinha Dali Marquinhos PMJ SMP Tamo junto pai Caralho Caralho Pô, a gente ta pai battle não? Nossa Marquinhos Tá comigo aqui? Abri os braços Eu pego, eu pego Pega mais não Pega nada né Nossa, a Ashe ultou minha cabeça aqui Marquinhos Ê helping Fuga de hornet Toma Mano, eu vou dar B e volto muito rápido Mano, até agora caminha ta com aquele cara lá Ê Atiii Atin Atin Nice Tá ligado que não vai parar não né Tô ligado Ah Iash Ta brincando com a brincadeira aqui mano Nao Eu vou pegar aquele do turno, aquele cara que tem um rapaz aqui, mano. Ele não deve estar entendo. Ai, cara, cadê ele, mano? Eu quero ir atrás dele. Tá por aqui, mano. Metei o pé, cipá, mano. Ele tanca, viu? Ele não morre, não. Ele tá vivo. Eu falo pra você que ele sai vivo ainda. Ah, Ashe encostou nele. Cipá. Tô indo, hein. Posso segurar. Eu pego o Nunu. Ó, atrás de você. Vai matar o Renatinho, não. Vai matar o Renatinho, não. Não vai matar o Renatinho. Tô correndo, tô correndo. Te larguei, te larguei. Eu mato, eu mato. Ah, cipá não, mano. Esse cara, esse cara, ele... Mano. Ele tá estranho, não tá? Esse cara tá tipo... Mano, o cara ali deu um passinho pra trás no meu W ali muito diferente, velho. Tá diferente mesmo esse brother. Ó o Nunu querendo ir em drake escondido, achando que a gente tá vendo. Eu vou dar BTP, velho. Ele todo bonitinho, cara. Não, vou parar ele por cima. O cara tentou sair correndo pra apagar o fogo, tá ligado? Mas se tu quiser ir reto aí, mano, eu tenho TP pra te acompanhar. É só tu falar, vem. Eu tenho no Johnny. Vem. Onde que eu dou TP, velho? Não vai clicar na lanterna não, rapazão. Flash é mesmo, velho. Ó o tanto que Rammus é quadrado, mano. Olha isso aqui. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Não tem o que o cara fazer, velho. Ele aceitou? Ah, tentou clicar no portal. Eu quero caçar player, mano. Cadê a Ashe? Eu quero procurar a Ashe, mano. Eu só tenho olhos pra ela, mano. Nossa! É gelado também isso daí. Valeu, Nicky. O Nicky tá ouvindo. Não preciso nem digitar, então vou falar. Valeu, Nicky. É verdadeiro herói pra ir. Nicky é um príncipe. Eu tenho um placar ainda, mano. Uass! Uass! Mano, olha isso aqui, velho. O tamanho do shield que eu ganhei, velho. Ainda vou matar o cara. Ah, que isso aí. Rammus é muito imoral, velho. O boneco aqui não existe, não, mano. Apenas eu tenho. Sério, Rammus é pai, mano. Dá-lhe, velho. Caramba! Que boneco nojento que é Rammus, hein, mano? Você tá doido, velho.